Acertou o Parque das Gemas um acidente envolvendo dois veículos. Vamos acompanhar aqui neste momento para você ver que os veículos envolvidos com várias avarias. Tem uma senhora lá do outro lado, que é a dona do veículo, a equipe do SAMU, que é aqui prestando os primeiros atendimentos a ela. Você vê o veículo do outro lado ali, com as avarias na lateral. E aqui você vê que o veículo aqui até olha o do motor, parece que acabou batendo e está vazando todo mundo. Agora, neste momento, a senhora que estaria no veículo acabou ali, acabou ali de ser imobilizada, sendo prancheada ali. A gente vai acompanhando, acompanhando neste momento o atendimento do condutor Marcos Elias, também enfermeiro Rogildo, fazendo um atendimento ali a essa senhora. Uma colisão entre dois veículos e a gente... A lateral do veículo da Praça Severo, que é a lateral... A lateral do veículo está danificada ali. A frente desse veículo aqui também acabou danificando. A gente acompanha aqui o atendimento, a expomento da equipe do SAMU, que atende a senhora, né? Vamos acompanhar neste momento todo o atendimento da equipe do SAMU, que atende ali a senhora. A senhora sente dores no corpo, né? No impacto. Vamos acompanhar neste momento, está colocando agora na máquina que a gente acompanha a entrada dela aqui na ambulância e a gente acompanha. Vamos acompanhar até o hospital regional, para saber como é que está o estado de saúde dessa senhora aí, que foi vítima desse acidente. Para você ver que aqui há uma freada brusca, ó. Uma freada brusca neste canto aqui, um dos veículos estaria vindo nessa direção e o outro veículo não se dá para saber, mas acho que estaria vindo de lá. Onde aconteceu aí essa colisão entre esses dois veículos. Vamos acompanhar a equipe do SAMU até o hospital regional. O lateral do veículo ficou desse jeito e o outro veículo ali da frente, como você viu, a frente dele, né? Acabou aí sendo amassado, está desse jeito, a frente do veículo e a gente acompanha. Vamos acompanhar até o hospital regional a vítima. Em seguida, mais informações para você sobre este acidente que aconteceu aqui, setor Parque das Gemas, próximo às FUSA. Olha, neste momento a ambulância do SAMU trazendo aqui a senhora aí, que foi vítima aí, nesse acidente, que acabou aí sofrendo dores, né? Estava sentindo dores lá no local. A gente acompanha a chegada dela aqui no hospital regional, para que nós possamos levar informações, como é que está o estado de saúde dessa senhora, né? Para saber aí, para saber aí o que realmente ela está sentindo, né? Agora já descendo aqui no hospital. Primeiro Rogildo, o socorrista Marcos Elias. E a gente acompanhando aqui a chegada aqui no hospital regional. Vamos acompanhar. Os momentos sendo mudados de prancha, de maca, e agora vai dar entrada aqui no hospital regional. E a gente acompanha, em seguida, falar com a equipe do SAMU. Foi conduzido até aqui porque está causando muito desconforto, a dor que ela está sentindo na região lateral aqui. O que ela contou para vocês? Com relação ao acidente, ela contou que aconteceu a colisão, mas nada de anormal não. Acho que o rapaz não viu, né? Como ele estava falando, por causa da luz e tudo mais, ele não viu o carro que estava cruzando. E acabou colidindo lateralmente ali. Por que ela foi pranchada em pé? Ela foi pranchada em pé pelo fato de que, quando ela estava sentada, ela reclamava dessa dor. Então, para mim, não fazer a vítima caminhar, para eu não sentar ela novamente, uma vez que ela mesma se levantou, aí a gente teve que fazer o pranchamento da vítima em pé. O certo seria pegar ela sentada, mas ela se levantou durante o momento em que eu conversava com ela. Aí eu pedi para ela não mais se mover, a gente fez a imobilização da cervical, manual da cervical, e o pranchamento do paciente em pé. Bom, aparentemente nada de grave, né? Aparentemente não, mas vai ser feita agora a avaliação com o médico aqui no ponto de socorro e os exames de raio-x e ultrassom conforme necessário. Quem é que trabalhou com o senhor? O condutor Marcos.